Mesmo entregando o mandato no dia 31 de dezembro de 2020, o prefeito José Elias continua com obras por todo o município. Perfeitamente, não obstante estejamos encerrando a administração, a gente quer deixar a casa bem arrumadinha. Não sei qual será o futuro ocupante do cargo de prefeito, mas qualquer que seja, vai encontrar tudo em ordem. Nós temos, principalmente, higienizado, prédios pintados, tanto o prédio da prefeitura, das secretarias, da secretaria de obra. Então, fizemos um trabalho enorme, é um muro carisco, uma calçada demorada e dispendiosa. Reformulamos todos os postos de saúde, não só pintou, mas reformulou, consertando defeitos, trocando âmbito. Estamos acabando de empreitar o ginásio de esporte, que é um espaço muito frequentado pelos atletas, pelos esportistas. Vamos também, ainda, nesses dias que nos restam, fazer uma pintura, uma reforma geral no Hospital Getúlio Vargas, que está com a pintura já degradada. Nós queremos, enfim, encerrar o mandato e entregar para o próximo prefeito, para que ele tenha condições de entrar de uma forma diferente da que eu entrei. Porque, quando eu entrei aqui, não tinha nenhum carro para o prefeito andar. Não tinha nem conta da, praticamente, cortada a água, a luz, tudo. Nós estamos deixando tudo pago, tudo arrumadinho, uma frota de mais de 30 veículos, não tinha ambulância, hoje tem várias ambulâncias, inclusive uma UTI móvel para mandar a paciente para Goiânia, carro de representação para o prefeito, carro para cada secretário dispõe de um veículo para andar no serviço da secretaria, caminhões, patrol, máquinas caras que nós ganhamos, tudo a serviço de Aragastas. É para entregar ao próximo prefeito e desejar a ele o sucesso da administração. Muita gente acha que eu não pude ser candidato. Eu poderia, nada me impede de ser candidato. Aliás, eu sou o prefeito com o maior atestado de honestidade do Brasil, porque fui cassado cinco vezes pela Câmara e responsável de Aragastas. No entanto, as cinco vezes tiveram que me engolir de volta, porque não conseguiram comprovar nada que denegrisse a nossa administração. E é engraçado, até no começo da campanha, os candidatos ficaram meio receosos de pedir o meu apoio. Agora, em casa, virou uma arrombaria de candidato a prefeito, toda hora chega um querendo que os aguinhos apoiem, porque na medida que começaram a conversar com o povo da cidade, na medida que a campanha foi afundigando, os candidatos a prefeito foram percebendo que o maior eleitor de Aragastas continua sendo o José Inís. E agora estão todos atrás disputando o meu apoio. Eu não declarei apoio a ninguém e não pretendo declarar. Eu quero que o povo decida livremente se a minha interferência. Prefeito, e vale lembrar que todas essas reformas estão sendo feitas com recursos próprios. Sem dúvida. O recurso da Prefeitura é muito bem empregado. Há alguns vereadores dizendo que tem desvio e tudo, mas aqui é tudo rigorosamente controlado. Tanto que eles me caçaram cinco vezes e não deram conta de provar nada que denegrisse a nossa administração. Graças a Deus, está tudo certinho, a nossa contabilidade está em dia. O Tribunal de Contas aprovou todas as nossas contas. E ainda vamos, nesses últimos dias de mandato, continuar pintando os pés da Prefeitura, reformando, tapando os buracos, trocando as rampas, urbanizando a Avenida Ministro Valberto, que nós não podemos mexer porque é do DENIT. Ali não é a Avenida, é a Rodovic, corta a cidade. Mesmo assim, nós conseguimos autorização com o DENIT, para poder fazer pelo menos um jardim bonito ao longo da Avenida, para quando os transeuntes de todo o país que circulam por aqui, por aquela rodovia, ver que aqui tem um administrador competente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto